Música Muito bem, estamos agora na Avenida Dantas Barreto, aqui em Nazaré da Mata, para falar de mais um acidente com queda de telhados. Em menos de um mês, o segundo teto aqui acabou de cair. No intervalo do almoço, as funcionárias estavam em casa e quando chegaram tiveram a surpresa. Todo o teto desta loja veio abaixo. Como você vê nas imagens aí, o prejuízo foi muito grande. Nós podemos aqui observar, chamar aqui a atenção. Vamos abrir aqui um pouco para você ver como ficou o estado da loja. A situação, todo o teto veio abaixo, prejuízo enorme e graças a Deus não tinha ninguém dentro dessa loja. As funcionárias tinham saído para almoçar e no retorno ao trabalho tiveram aqui essa surpresa. Deste grande prejuízo, um acidente que poderia ter causado mortes se, por exemplo, tivesse alguém aqui dentro, dentro dessa loja. Esperamos aí que as providências com relação a fiscalizações, inclusive, a esses tetos antigos, são casas antigas que tem aqui em nosso município e esse já é o segundo fato, o segundo acontecimento de tetos que caem aqui em nosso município, justamente na mesma avenida aqui, na Avenida Dantas Barreto, em frente à Prefeitura, em Nazaré da Mata. Dessa parte aqui de cima do primeiro andar, a gente percebe que o teto, como nós tínhamos falado anteriormente, veio abaixo. Uma imagem que a gente tem da parte de baixo e também da parte de cima do telhado. Fica agora o prejuízo dos proprietários desta loja, que não sabem a quem recorrer para que venham pagar todo o dano que aconteceu neste imóvel. E pedimos aí, na realidade, uma investigação. Aqui na frente da loja, as pessoas estão passando e curiosos, sempre tentando observar o que tem dentro da loja, o que foi perdido. Uma situação constrangedora e que pedimos que haja uma fiscalização nesses telhados em nosso município.